Vamos ao pulo de partida, tudo pronto, todos colocados Prime no primeiro box, By the Bullet no segundo Lá para fora, Bubble Bee Atenção, foi dada a partida para o sétimo paro Partida boa, Livretório toma a ponta, Lá para fora, Nulissecundos Avança para fora, tomou a terceira, tomou a segunda Avança para fora, tomou a ponta, Capista de Vantagem, Livretório em segundo By the Bullet, quarto, terceiro, Prime em quarto Lá para fora, Arquemezes estava em quinto Bubble Bee em sexto, Lomou em sétimo, Desejado América oitavo Essa é a grande curva, Nulissecundos, fugiu um corpo inteiro, Livretório em segundo By the Bullet, meio corpo, Quarim em terceiro, cabeça lá para fora Arquemezes estava em quarto, Prime em quinto Bubble Bee em sexto, Lomou em sétimo Desejado América, Quarim em oitavo, na nona colocação Nimitz, em décimo, Quality State, pisar a seta dos oitocentos finais E juntar a seriga inteira, Nulissecundos Lá para fora, Arquemezes saiu Nona partida, tomou a segunda e avança para fora Livretório, Quarim em terceiro, em quarto Junto da ser quentena, um Prime, contorna a curva, chegada e entram Pela reta final, Arquemezes estava avançando Sobre Nulissecundos, que tem cabeça E pescoço, ele vantagem, com By the Bullet O Grandalinho avançando por fora Ele veio com apetite, tomou a terceira e lá por dentro Livretório, na ponta, Arquemezes e Sari Tem cabeça, ele vantagem, By the Bullet Avança por fora e vai lutar pela primeira Arquemezes e By the Bullet By the Bullet, atropelada, cumprida, avança e já dominou Livrou a cabeça com Lomou Lomou por fora, Lomou tomou a terceira, tomou a segunda By the Bullet, tem cabeça, levantagem Lomou avança por fora e tenta a primeira E mais aberto, Quality Stent, voando baixo Lomou dominou, livrou a cabeça Pescoço, meio corpo, Quality Stent em segundo Cruza uma faixa final Primeiro para Lomou, segundo para Primeiro para Lomou, quando voando